O primeiro objetivo era a manutenção e nunca nenhuma equipa tinha passado pelo que nós passámos este ano. Um ano muito difícil, no início tínhamos um plantel se calhar mais equilibrado, mas depois com algumas saídas ainda tornou mais complicado. Mas durante a época a equipa mostrou que tinha qualidade, era uma equipa unida, muita gente jovem, mas sempre a trabalhar bem com o objetivo de alcançar a manutenção o mais rápido possível. E pronto, graças a Deus conseguimos alcançar o nosso objetivo. A união que há na equipa, nós fazemos parte da equipa, mas é um bocado à parte porque temos o nosso trabalho específico de guarda-redes. A nossa união acho que ainda consegue ser mais forte porque passamos muito tempo juntos e temos uma ligação bastante forte. Isto não acontece só este ano, desde que eu me lembro, desde que treino no Tondela, que a união nos guarda-redes sempre foi muito grande em todas as equipas que passei. E só assim é que também conseguimos ter sucesso. O caso do Babacar Niasse, que está a fazer uma época excelente este ano, como o Claudio quando era o titular aqui, e isso só acontecia porque os guarda-redes que não jogavam estavam lá e trabalhavam para que o que jogasse conseguisse passar ao melhor nível. E isso tem acontecido. E este ano, dentro de todas as limitações que temos, conseguimos ter a defesa menos batida. E acho que isso se deve ao Niasse, que está a fazer uma época excepcional outra vez, mas também ao Sacramento e a mim e ao Tier, que não deixamos o Baba também, não lhe damos descanso. Claro, o nosso objetivo em todos os jogos é os três pontos e para dar mais uma vitória aos nossos adeptos, que este ano também foram excepcionais, foram connosco a todo lado, sempre uma grande moldura humana a acompanhar-nos e sempre a dar-nos esforço, mesmo em momentos que não foram fáceis, eles estavam lá para nos apoiar e por isso é que esta época também correu da maneira que correu e vamos acabar em beleza à época. Obrigado.